Boa tarde, gente. Eu queria ter feito antes este vídeo, mas andei tendo problemas. Assim, nós aqui em casa estamos enfrentando um processo na justiça. Aí eu queria falar sobre um assunto que não tem muito a ver com o que normalmente eu falo no meu canal. Queria falar um pouco sobre o deputado Nicolas Ferreira. Assim, a figura dele começou a chamar minha atenção depois da atitude dele em relação àquela moça, Thaís Carla, uma influenciadora digital. Que ele disse, tiraram a beleza, ficou só o globo. Na minha opinião, ele foi muito infeliz com esse tipo de atitude dele. Ele perdeu uma boa chance de ficar calado. Porque ele fez uma brincadeira grosseira, porque a moça é obesa. E eu tenho a seguinte opinião. Assim, a gente não deve fazer apologia da gordura. Claro, gordura não é uma coisa boa. Não deve ser glamourizada. Mas também, isso não significa que a gente pode se dar a liberdade de zombar de uma pessoa porque ela está muito gorda ou então porque ela é muito magra. O peso de uma pessoa é assunto só dela. E todo ser humano, seja ele gordo, magro, alto, baixo, a gente tem que respeitar. É claro que, infelizmente, nem todo mundo tem esse tipo de entendimento. E muitas são as pessoas que fazem esses tipos de brincadeiras grosseiras, né? Aí, quando alguém... Aí, elas confundem liberdade com expressão com liberdade de ofensa. De chegar e zombar da pessoa. Mas, assim, a última atitude que Nicolas Ferreira tomou foi a que eu acho que merece mais atenção da nossa parte. Foi no dia da mulher, 8 de março. Em que ele botou uma peruca. Ele botou uma peruca, né? Se auto... Diz assim, meu nome é Nicole. Aí, ficou dizendo que as mulheres estavam perdendo espaço para homens que dizem que se sentem mulheres. Ou seja, dizendo que as mulheres estão perdendo espaço por causa dos transexuais. Foi uma atitude grotesca. Vamos ser sinceros, né? Houve gente que saiu em defesa dele. Eu não sei porquê. Mulheres saíram em defesa de Nicolas Ferreira. E criaram uma petição pedindo que ele não seja caçado. Mulheres dizendo que se sentem representadas por ele. Mas eu não entendo como. Como é que uma mulher pode dizer que se sente representada por esse sujeito? Que a atitude dele foi uma atitude grotesca. Foi uma atitude ridícula, preconceituosa. Ele ofendeu as mulheres. Ele teve uma atitude de moleque, botando uma peruca, dizendo meu nome é Nicole. E dizendo que as mulheres trans estão tirando o espaço das mulheres de verdade. Olha, a gente não pode admitir a transfobia, né? Na transfobia, a homofobia, a misoginia. Isso a gente vive em uma sociedade multiversificada. A gente não pode admitir uma atitude dessas. O pior foi a atitude de um deputado, né? Um Zé Trovão. Eu assisti ao vídeo no YouTube de um Zé Trovão que foi tentar defender Nicolas Ferreira. Dizendo, ele é um cidadão de Deus. Ele é pela pátria, pela família de Deus. Olha, acreditando a gente ou não em Deus, vamos tirar Deus desse papo. Porque nós somos um Estado laico. E depois assim, esse negócio de dizer, ai, o deputado tal, o deputado tal é um homem de Deus. Esse papo já tá muito manjado. Eu mesma ouvi de muitas pessoas que votaram em Bolsonaro. Ai, Ateneia, mas Bolsonaro é um homem de Deus. Ele é pela pátria, ele é pela família. É Deus, é Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Nós somos um Estado laico. E depois esse negócio de dizer, ah, de muitos políticos. Que chegam e dizem, ah, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Isso equivale a desrespeitar aquele mandamento. Que tá nos dez mandamentos. Não levantar o nome de Deus em vão. E é isso que esses políticos que se dizem religiosos vivem fazendo. Eles vivem levantando o nome de Deus em vão. Isso é ridículo. Nós somos um Estado laico. Somos um Estado em que diferentes pessoas convivem entre si. E tem que haver respeito. E depois transfobia é crime. E o que ele fez foi transfobia, sim. E é aquela história também. No caso do deputado Nicolas Ferreira, né? Que muita gente, muitas mulheres disseram se sentir representadas por ele. A disseram assim, é de fato, a gente tá perdendo espaço. Essas pessoas trans estão invadindo o nosso espaço. Essas pessoas trans estão invadindo o nosso espaço. Olha, eu não sou uma pessoa trans. Mas eu acho que eu posso defender quem é trans. Eu conheço pessoas trans. Eu conheço pessoas trans. Eu conheci um rapaz trans. Eu já falei sobre um rapaz trans. Eu já falei sobre ele em um vídeo meu. Ele é filho de um pastor. E ele foi rejeitado pela família por conta de sua condição. Isso não é uma escolha. Eu também já conheci uma mulher trans. Filha de uma evangélica da Assembleia de Deus. Que a mãe forçou a ir para a igreja. E o pastor a exorcizou dizendo que ela tinha dez demônios dentro dela. Não é a intenção das pessoas trans invadir o espaço de ninguém. As pessoas trans só querem ter seus direitos reconhecidos. Elas só querem ser reconhecidas como cidadãs. Eu não sou uma pessoa trans. Então eu não posso imaginar como uma pessoa trans pensa ou se sente. Mas eu sou capaz de deduzir que não deve ser nada fácil. Não deve ser nada fácil você nascer com um corpo de mulher e se sentir um homem. Você nascer com um corpo de homem. Mas desde a mais tenra idade você se sentir uma mulher. Ou então imagine você nascendo num lar cristão. Em que seus pais dizem que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E você se revela desde o começo. Você tendo nascido num corpo de homem. Você desde o começo você se sente mulher. Se sente menina. Aí seus pais não conseguem aceitar a sua condição. Ficam dizendo que isso é um pecado. Isso é uma doença espiritual. Isso não é de Deus. Seus pais ficam... Seu pai fica dizendo que você é homem. Você tem que ser homem. Seu pai fica obrigando você a ter a atitude de macho. Ou então seus pais obrigam você a ir à igreja. Para que a igreja cure a sua suposta doença espiritual. Dá para imaginar que deve ser um sofrimento tremendo. Você nasce homem. Mas se sente mulher. E imagina assim as crises de identidade. Os sentimentos de inadequação. É terrível. É terrível. E... E isso eu aproveito também para falar sobre Bolsonaro. Porque Nicolas Ferreira ele é um bolsonarista assumido. Que muita gente que se diz cristã votou em Bolsonaro. Porque disse que Bolsonaro é Deus, pátria e família. Olha esse discurso já me cansou. Essas pessoas deviam mudar de disco. Olha, quem se diz cristão não era para votar em gente como Bolsonaro ou como Nicolas Ferreira. Não era. Quem se diz cristão não era para votar nessa ala da direita ultraconservadora. Porque, olha, o que a gente pode dizer de um homem como Bolsonaro? Que ele fez um discurso, já fez discurso fazendo apologia de um torturador. O que é tortura? Tortura é um crime hediondo. É uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano. A gente pode dizer que uma pessoa capaz de torturar a outra é uma pessoa que tem amor no coração? Sabe por que eu estou falando de amor? Porque os cristãos adoram dizer que Deus é amor. E o cristianismo é uma religião que se diz que é amor, né? Que Jesus Cristo disse que os mandamentos se resumiam a amar a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Eu digo isso porque eu já fui evangélica e eu já ouvi muito isso. Afinal, a família do meu pai é católica. A família da minha mãe é evangélica. E Jesus Cristo deixou esses mandamentos. Dizem que Jesus Cristo deixou esses mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que faz apologia da tortura é uma pessoa que tem amor ao próximo? Hein? Bolsonaro fez apologia da tortura. Ele tem amor ao próximo? Bolsonaro também? Também disse que filho gay é falta de porrada. Ele tem amor ao próximo? Hein? Uma pessoa que mostra tanta intolerância e ignorância tem amor ao próximo? Dizendo uma coisa dessas? Nicolás Ferreira fazendo um discurso incitando o ódio às pessoas trans tem amor ao próximo? Esses políticos da ala da direita ultraconservadora adoram dizer, adoram usar a religião como uma máscara. Como um distintivo, adoram usar a religião como um distintivo. E não só gente como esses políticos da ala ultraconservadora, mas também muitas pessoas. E elas na prática não são melhores do que ninguém. O cantor sertanejo Leonardo apoiou Bolsonaro dizendo que Bolsonaro era um defensor da família tradicional. E Leonardo tem quatro filhos fora do casamento. E é um mulherengo assumido. Tá vendo? Tanta gente que fala dos outros, né? É o sujo falando do mal lavado. Aí, olha, quem se diz cristão não era pra votar em Bolsonaro, nem em Nicolás Ferreira, nem em tantos outros políticos da ala da direita ultraconservadora. Eles não poderiam nem ser chamados de verdadeiros cristãos, porque o que eu tive de aguentar de discurso de ódio, de ameaça de morte, por parte de bolsonaristas radicais, mostra que esse povo tem tudo. Menos amor no coração. Essas pessoas se dizem cristãs, mas elas não vivem o que o próprio Jesus Cristo ensinou. E ele ensinou sim, porque isso está contido na Bíblia, está contido no próprio Novo Testamento. Jesus Cristo disse, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele disse isso quando foi defender uma mulher, pegue em adultério. O que ele diria hoje a essas pessoas que perseguem quem é homo, as pessoas que perseguem quem é da comunidade LGBT? Hein? O que ele diria? Jesus Cristo também disse, não julgue para não ser julgado. Ele também contou a parábola do bom samaritano. Quando ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, e uma pessoa ainda tentou provocá-lo e disse, Mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus Cristo contou a parábola do bom samaritano, que muita gente que conhece a Bíblia deve conhecer bem essa parábola. Que um homem foi assaltado na estrada de Jericó, um sacerdote e um levita. Dois homens religiosos não o socorreram e quem o socorreu foi um samaritano. E a gente sabe que os judeus naquela época não se davam com os samaritanos, eles evitavam os samaritanos. Aí o samaritano foi quem socorreu. Aí Jesus perguntou, quem foi o próximo do homem que foi assaltado? A resposta, o próximo foi o homem que teve misericórdia para com ele. E o próprio Jesus Cristo, ele andava com prostitutas, andava com pecadores, e ele disse, quem não tiver pecado que atira a primeira pedra. Porque ninguém tem moral para falar de ninguém. Essa é a grande verdade. E gente como o Nicolas Ferreira, gente como o Bolsonaro, elas ficam pregando um discurso elitista, discursos homofóbicos, discursos misóginos, discursos transfóbicos, e ainda encontram gente que aplaude. Não era nem mesmo para quem se diz cristão, apoiar gente como o Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. E se você ainda acha que, assim, talvez muita gente ainda vá dizer que eu estou com mimimi, porque muita gente que criticou Nicolas Ferreira e o discurso transfóbico dele, ouviu, ah, e hoje em dia ninguém pode dizer a verdade que o povo fica se doendo. Será que quem vem falar que o povo fica se doendo, que o povo está cheio de mimimi, será que nunca ouviu falar de crimes de ódio, não? Hein? Deveria prestar atenção. Deveria saber de crimes de ódio. E eu recomendo um filme. Eu recomendo que vejam o filme Meninos Não Choram, que conta uma história triste e real. Conta a história de Tina Brandon. Tina Brandon nasceu mulher, mas se sentia rapaz. e adotou o nome de Brandon Tina. Eu não lembro muito bem da história, assim, faz muito tempo que eu vi o filme, mas eu andei pesquisando um pouco a vida de Brandon Tina. Estou chamando Brandon Tina porque já que, embora tenha nascido mulher, se sentia rapaz, eu vou me referir a... eu vou chamar de Brandon Tina. Se sentia rapaz, se relacionava com moças, mas no dia que descobriram sua verdadeira identidade e que, na verdade, tinha nascido mulher, sofreu violência, sofreu espancamento e violência sexual. Os agressores disseram que iriam matá-lo se ele procurasse a polícia e ele teve a coragem de procurar a polícia. O próprio policial foi desrespeitoso com o Brandon Tina e depois o Brandon Tina foi assassinado. Isso é um crime de ódio. Estão vendo como preconceitos são perigosos? Como preconceitos podem levar a crimes de ódio? A gente tem histórico, não só aqui no Brasil, mas em outros países. Há históricos de homossexuais, travestis, transexuais sendo assassinados de forma brutal. Então, a gente não pode tolerar atitudes como a de Nicolas Ferreira. E se você é cristão, você deveria sentir vergonha de apoiar um deputado da qualidade dele. Um homem que ainda por cima chega e tem um comportamento ridículo, um comportamento de moleque. E olha que não é todo moleque que agiria como ele. Boa tarde a todos.